E voltamos com o futebol. O Guarani apresentou hoje à tarde mais um reforço para o Campeonato Brasileiro da Série C. É o atacante Romarinho, de 24 anos, um dos destaques do Rio Claro, vice-campeão paulista da Série A2. Pela quarta rodada da Série B, o Bragantino enfrenta o ABC em Natal às 10h para as 10h da noite. Vamos então ao nosso estúdio do esporte falar com Carlos Batista sobre essa partida. Batista, boa noite. Quais as chances do Bragantino conquistar a segunda vitória seguida e a primeira fora de casa na competição? Boa noite, Cíntia. As chances são muito boas. Mudou de treinador, assumiu o Wagner Benazzi, já conseguiu uma boa vitória em casa, mas agora enfrenta o ABC, que é vice-lanterna da competição e precisa muito desse resultado. Mas o Wagner Benazzi é uma dessas raposas do futebol, já armou seu time para jogar no contra-golpe e tentar a primeira vitória fora de casa. Veja a preparação do Bragantino para este jogo. Para o jogo desta noite, Benazzi irá manter a mesma formação da última partida, com um esquema já conhecido por todos, o famoso 3-5-2. Eu estou tentando trazer algumas coisas diferentes para pôr dentro da equipe e a gente se tornar mais forte. Tomara que eu acerte e não erre. Posso errar, posso acertar. Se eu errar, eu vou me culpar e eu vou precisar mandar embora. É, e parece que o recado do professor foi captado pelos jogadores, que estão motivados para encarar o ABC de Natal logo mais. A gente vinha já de duas derrotas, né, e com certeza, e graças a Deus aí, a equipe soube assimilar bem o que o professor Benazzi queria dentro do campo. E graças a Deus o resultado positivo apareceu e agora é dar continuidade no trabalho aí, em busca dos três pontos. Vamos manter a calma, vamos devagarinho, cada jogo, viver cada jogo e espero que, diante lá do jogo contra o ABC, nós venhamos sair com um resultado positivo. E estas foram as informações de hoje. Amanhã tem mais aqui na tela da Band. Boa noite, Cíntia. Obrigada pelas informações, Batista. Boa noite. E assim a gente encerra a edição de hoje. Vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite. Até amanhã. E assim a gente encerra a edição de hoje.